Escolhi a data do aniversário dela ainda. Pra casar? Por quê? Assim eu não esqueço a data, né? Ai, assim não esquece a data. Não, brincadeira. Acho que é legal comemorar tanto o aniversário quanto o casamento. E os filhos participando também? Chorei todos. Olha, eu nunca vi tanto homem chorando na minha vida. O Luciano é chorão, pelo jeito, né? Ele falou, vamos casar no hospital, depois da segunda operação do abdômen. E ele sobreviveu, né? Tão feliz de ter sobrevivido àquele momento. Ele falou, cara, acho que deu um estalo nele. E eu não acreditei. Quando eu vi que a gente estava chamando os convidados, assim, que já tinha convite pronta, é que eu acreditei mesmo que aquilo ia acontecer. Porque foi 11 anos depois, né?